Como bolsonarista é burro. Como bolsonarista é ignorante. Vamos ao vídeo. E assim mesmo a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país. E eu como parlamentar não posso até falar. Tem que mostrar o que está sendo feito. E a conta cai para a sociedade. Os que trabalham, os que produzem, pagam impostos e daí o dinheiro vivo evita essa demagogia que nós vamos ter aí nos projetos sociais que eu sou radicalmente contra. Agora vocês aprenderam que ele usou, vocês, seus otários. Eu não estou culpando o Lula. Eu estou culpando o Lula, o KHC, todos que estão por aí. Quem quiser.